Encontrar uma companhia para o baile da escola é muito importante para qualquer jovem de 17 anos. E se ninguém aceitar o seu convite, isso pode prejudicar a sua autoconfiança. Daniel Rivas, de 17 anos, que mora no Arizona, nos Estados Unidos, é como qualquer outro jovem, tem sonhos e esperanças. A única diferença é que ele tem síndrome de Down. Ele sonha, em um dia, ir para a faculdade e se tornar um chefe. Mas, até então, ele quer aproveitar a vida escolar, e isso inclui ir ao baile com uma companhia. Infelizmente, Daniel foi rejeitado por todas as garotas que ele convidou. Daniel convidou várias meninas, mas elas o rejeitaram de novo e de novo. Mas, depois que Kylie Fronius, do ensino médio, soube imediatamente que queria fazer alguma coisa pelo rapaz, ela estava disposta a dar-lhe uma grande surpresa. Então, um dia, ela perguntou a Daniel se ela poderia acompanhá-lo. Claro que Daniel aceitou a proposta da jovem. Tônia Rivas, a mãe de Daniel, ficou muito feliz com a ação da jovem. Ela não tinha palavras para descrever o que sentia naquele momento. Só queria que seu filho fosse feliz. Não é sobre o fato de que Daniel tem uma deficiência. É o fato de que Kylie não vê nenhum obstáculo. Isso é o que o coração de uma mãe, Kirt, revelou Tônia, emocionada. No entanto, a surpresa inesperada foi apenas o começo para o adolescente. Após o momento em que Kylie perguntou a Daniel se ela poderia acompanhá-lo, a história passou a circular nas redes sociais e atraiu a mídia local. Quando a Fox 5 News ficou sabendo, quis fazer uma transmissão com os jovens, que motivou milhares de pessoas. Durante a transmissão, Kylie comentou que não pensava nos meninos como deficientes ou como meninos diferentes. A única coisa que ela queria era que aquela noite fosse uma das melhores para Daniel. O jovem casal não tinha ideia de que o canal de televisão também tinha uma surpresa para eles. Como a equipe da Fox 5 é conhecida por reconhecer pessoas que se dedicam a fazer coisas boas na comunidade, então, prepararam algo muito especial. Eles foram transportados em um Rolls Royce para o baile. Depois, o casal foi levado para desfrutar de um jantar em um bistrô, bem conhecido na região. Então, eles foram recebidos como se tivessem chegado a um tapete vermelho. Sem dúvida, foi uma noite inesquecível para ambos, cheia de surpresas e alegrias. Mas então, o inesperado aconteceu e a noite foi interrompida. Do alto do palco, Monica Jackson, apresentadora da Fox 5, deu-lhes a grande surpresa na frente de todos os seus colegas. Eles presenteariam Kylie, Daniel e suas famílias com uma viagem para a Disney. Mas isso não foi tudo. Daniel recebeu uma bolsa de 10 mil dólares da United Nissan, em Las Vegas, para realizar o seu sonho de estudar e se tornar um chefe. E além de tudo isso, eles lideram um carro completamente novo. O dono da United Nissan, Don Forman, comentou que ele viu um menino com um grande coração. E foi isso que lhe deu inspiração. Às vezes, o que é necessário é um pequeno gesto para criar uma grande bola de neve e inspirar os outros a fazerem coisas generosas e gentis. Kylie só queria fazer algo bom para Daniel. Ela não pediu para ser recompensada ou notada, apesar de boas ações tenderem a ter um bom resultado. Fazer algo de bom pelos outros não custa nada. E o resultado disso é inestimável, tanto para a pessoa que recebe, como para a pessoa que oferece. Não deixe de ativar o sininho para não ficar de fora das novidades que postaremos aqui. Se você já é inscrito, não esqueça de deixar o like nos vídeos que você assistir. Se você é novo, se inscreva para ter acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigado!